E on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go Yeah! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E o vídeo de hoje, o que se trata? É algo um pouco diferente, porque como vocês sabem, o PES 2020 e também o FIFA 20 já foram anunciados ambos os jogos, eu tenho recebido uma pergunta muito frequente nesses últimos dias, é as pessoas falando, Bom, Manuel Ba, qual loja que você acha que é mais confiável, uma loja bem bacana que você nos recomenda comprar ambos os jogos, comprar o PES e o FIFA? Então eu pesquisei-se em muitas lojas, vocês sabem sim que há um ano e pouco já, há mais de um ano, estou com uma parceria firme e forte com a Nova Era Games, eu sempre estou destacando eles aqui no meu canal e vocês que acompanham todos os vídeos do canal, vocês já estão ligados e eles sim, pessoal, já estão executando a pré-venda do FIFA 20 e do PES 2020 lá no site deles. Bom, pessoal, eu achei muito bacana o preço em que eles estão disponibilizando esses jogos pra vocês, tanto para o Xbox One e para o PlayStation 4, tem disponível essas duas plataformas pra vocês comprarem. Bom, se eu fosse vocês, galera, eu realmente aproveitaria essa oportunidade, porque é por tempo limitado e sim, pessoal, está executando a pré-venda de ambos os jogos já três meses antes do lançamento deles. Bom, vou mostrar aqui pra vocês o preço, tudo certinho e tal, porque realmente eu achei na necessidade de trazer um vídeo desse tipo pras pessoas que estão sim pensando em comprar o jogo, que estão sim querendo comprar o jogo já na pré-venda, assim, pra aproveitar todas as oportunidades que ele vai oferecer quando vocês garantirem ele, que vai ser lá pro dia 10 de setembro, o PES 2020, que é quando ele vai ser lançado e o FIFA, se não me engano, é dia 29 de setembro. E além disso, pessoal, se vocês utilizarem o meu cupom de desconto MANUELBA, que é o que vocês estão vendo aqui no canto aqui, ó, vocês ainda vão ter mais 5% de desconto. Então, mano, aproveita essa oportunidade porque o preço já é baixo e se vocês ainda utilizarem o meu cupom de desconto, que vocês estão vendo aí na tela, o preço ainda vai diminuir ainda mais. Bom, vocês estão vendo aí na tela pelos prints, primeiro do PES 2020, Xbox One, mídia digital está saindo por R$ 139,90. Sim, pessoal, você vai pagar até 3 vezes de R$ 46,63. E também via depósito, o pessoal fica R$ 125,00, quase R$ 126,00. E também vocês estão vendo aí que o PES 2020 e mídia digital para o PlayStation 4 está saindo por R$ 149,90 e até 3 vezes sem juros de R$ 49,00, quase R$ 50,00. E se vocês pagarem também via depósito, vai sair por R$ 134,91. Essas são sim as ofertas para o PES 2020, né, mídia digital. Então, assim que o jogo for lançado, vocês vão receber a conta na sua casa para vocês fazerem o download do jogo, beleza? Então, mano, tá muito barato, eu cheguei a ver que o jogo vai sair por volta de R$ 220,00, R$ 280,00, dependendo da versão que você for comprar. Então, realmente está muito em conta, né, pessoal? Para um jogo lançamento de futebol que ainda nem saiu, R$ 140,00, R$ 150,00 é realmente muito barato. E quanto ao FIFA, pessoal, que é um pouco mais caro, o FIFA 20, que está, assim, saindo a versão para o PlayStation 4, que se eu não me engano, a edição normal, vai sair a R$ 250,00. Mas aqui ele está vendendo a R$ 180,00 até 3 vezes de R$ 59,00 e também via depósito fica R$ 162,00. E para o Xbox One é um pouco mais barato, R$ 169,90 e até 3 vezes de R$ 56,00 e R$ 63,00 ou também R$ 152,00 via depósito. Bom, pessoal, realmente são esses os preços que temos disponíveis no site da Nova Era Gamer, vocês podem fazer a compra tanto de PES quanto de FIFA, que eu vou sair no primeiro link na descrição, são os dois jogos, quando você queira comprar um ou outro, quem sabe os dois. Sim, vai sair muito em conta para vocês, ainda mais utilizando um cupom de desconto, que é essencial para ganhar um descontinho bem bacana, beleza? Então, usa o cupom de desconto que está aqui na tela ainda, para vocês, sim, conseguirem um desconto bem maior do que ele próprio está dando no site, né, mano? Então, sim, aproveitem essa oportunidade, é 100% confiável, eu não diria para vocês um site que não é confiável para mim. Então, sim, aproveitem essa oportunidade, que é por tempo limitado. Lembrando que se vocês esperarem mais tempo, por exemplo, até o jogo for lançado, o preço vai aumentar ainda mais, porque, sim, com tanta terceira assim, o jogo fica bem mais barato, porque a procura é grande. Então, sim, quando o jogo tiver para lançar, mais pessoas vão querer, mais pessoas vão ver o hype que vai estar por cima e vão querer comprar, ele vai estar mais caro. Então, sim, aproveitem agora e abastem-se a sua compra. Mano, dependendo da forma que você for pagar, boleto e tal, tem todas as formas disponíveis, beleza? Bom, pessoal, esse vídeo foi mais para dar a dica para a maioria das pessoas que está pensando em um lugar confiável e barato para comprar o PES 2020. Eu, sim, me aliei a essa loja, porque eu realmente acho muito confiável, o preço que eles vendem e as coisas está realmente muito em conta. E caso você queira comprar alguma outra coisa, tipo algum console, algum outro jogo da plataforma, vocês também têm lá disponível e o meu cupom de desconto também está valível para todas as coisas da loja. Então, sim, as coisas lá são muito baratas. Então, caso você queira comprar o PES 2020, outro produto, outro jogo, mano, você estará sim disponível a comprar e utilizando o meu cupom de desconto também vocês terão um grande descontinho em todas as compras da loja, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi rapidinho, foi só para dar essa dica para vocês. Aproveitem lá que é por tempo limitado, já sai desse vídeo já, já garante o teu PES 2020 ou o teu FIFA 20 que realmente está muito em conta. Está R$ 50 até R$ 80 mais barato do que as versões que estão sendo vendidas na PSN, por exemplo, né, mano? Então, bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo foi mais para dar essa pequena dica para a maioria das pessoas que, sim, ainda estão pensando e compraram o jogo. Então, dá uma olhada no site que vale a pena. Se você não comprar, pelo menos dá uma chance, dá um voto de confiança que eu recomendo, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deixe o seu like também, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas informações de PES 2020. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu postei caso você queira saber mais sobre ambos os jogos. Vou ficando por aqui e até a próxima. E... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!